Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, Filote Bali falando aqui com vocês, trazendo mais um vídeo bacana, vídeo top, dessa vez vídeo de lançamento. Vou estar mostrando para vocês como vocês podem estar treinando lançamento sozinho, sem ter ninguém, basta ter algumas orientações, alguns cones, algumas coisas que eu vou estar mostrando para vocês depois. Vou estar mostrando também no começo um trabalhinho de força, o braço, como fazer com o elástico, um pouquinho de aquecimento para os braços, depois a gente vai partir diretamente para três exercícios que vocês podem estar fazendo, para estar ajudando vocês na parte de treinamento de lançamento, beleza? Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve, compartilha, ativa o sininho, toda segunda, quarta e sexta a gente tem vídeo aqui no canal, fazendo uns vídeos bacanas para vocês, tem vídeo aí de espacata, vídeo de treinamento, o último treino da semana passada foi top, foi trabalho de força para as pernas com a técnica cruz, espacada e queda rasteira, se você não viu, dá uma olhada lá, vou deixar o link aqui em cima, beleza? Então já entra, se inscreve, espero vocês, sem mais delongas, bora lá! Então vamos lá, o que você precisa fazer antes de estar fazendo esse treino aqui? Quem indica que você está fazendo aqui? 30, 40 segundinhos aqui, para frente, para trás, dando uma parte de mobilidade legal no braço, para frente, para trás, muito importante aquecer fazer as articulações do ombro, tá? Muito legal, beleza? Fez lá, movimentinho, para frente, para trás, mais ali, 20, 30 segundinhos, não precisa muito não, tá? Dá uma aquecidinha, se quiser fazer correndo também para um lado e para o outro, pode fazer, cruzou lá, bracinho, só para soltar, aquecer, é o músculo que precisa estar aquecido, tá? É um músculo que nós vamos utilizar muito para estar fazendo o lançamento, depois vai ter a parte do tronco também, a rotação do tronco, é muito importante você estar fazendo isso aí, cruzou em cima, troca a mão de cima, beleza? Pode ir lá, começar, respira, é a parte importante, tá? Lembre sempre que é importante aquecer, sempre importante, tá? Com as partes dos músculos que você vai começar a fazer o trabalho aquecida legal, beleza? Vamos fazer uma rotação, soltou, é a parte de giro que nós vamos utilizar. A galera pensa que o deslocamento aí, o deslocamento é só os braços e não é, tá? Você tem toda a parte de tronco e toda a parte de perna que você precisa estar utilizando para estar fazendo o aquecimento, beleza? Pode cruzar lá atrás, tá? Tocando, passa bem atrás, ó, tô virando vocês, tá vendo? Mobilidade, amplio, ó, movimento, beleza? Para a gente depois já entrar com a parte um pouquinho de força, antes do lançamento nós vamos fazer um trabalho de força para dar uma pegadinha legal, para depois soltar com o lançamento, beleza? Deu uma aquecidinha legal, ó, rodou a posição, faz aqui, ó, 10, 15 girinhos para frente, depois trocou, 10, 15 girinhos para trás, ok? Voltou lá, devagarzinho, respira, soltou os braços, vamos dar uma pequena alongadinha, tá? Lembra sempre de alongar, aquece primeiro, depois alonga, beleza? Importante, importante, soltou, cruzou, tô mostrando aqui o passo a passo para ajudar a galera que às vezes não sabe tipo de alongamento, tipo de coisa que pode ser feita, tá? Vamos puxar lá atrás, ó, pegou o cotovelo, eu vou dar uma puxadinha aqui, para a gente soltar uma soltada, tento tocar lá, respira, conta aí até 10, soltou, outro lado, puxou lá, bora! Se você ainda não é inscrito no meu canal e Instagram, vou deixar ele aqui embaixo, aqui também, entra lá no Instagram, tem várias dicas, vários rios, treino bacana, tá? Tá da hora lá, entra lá, já segue a gente lá também, beleza? Tem vídeo bacana de treino lá também. Soltou lá em cima, puxou, vamos abrir um pouquinho as pernas aqui, vamos soltar um pouquinho para o lado aqui, ó, para dar uma alongada também nas costas, na lateral aqui também, soltou um pouquinho para o outro lado, ok? Vamos puxar um pouquinho lá atrás também, cruzou os dedos lá atrás, ó, soltou lá, abriu, não fica com o peito para frente não, tá? O trabalho não é esse aqui, o trabalho é abrir o peito e alargar o ombro, então, joguei lá atrás, ó, ombro para trás, peito para frente. Dá uma puxadinha lá, até onde dá, não força, tá? Nós vamos fazer um trabalho de força, vai ser pegado, então, não força, não é a hora de você fazer, é a hora de você aquecer e alongar. Beleza? Se tiver um lugar para você apoiar, vamos entrar com a parte aqui, ó, de soltou lá em cima lá, ó, dou dois passinhos para frente, fico na direção, soltou lá. Trocou, mãozinha. Vou segurar com as duas mãos aqui na trave, ó, vou andar um pouquinho para trás e vou soltar para dar uma esticada nos braços e nas costas. As costas retas. Lembrar sempre de respirar, flexiona as pernas, solta lá o quadril lá para baixo. Vamos na trave aqui agora, vou segurar a trave, minha mão interna, ó, estou nessa posição, eu vou segurar, vou rodar o meu tronco para frente, para alongar toda essa parte aqui, ó. Fico com os pezinhos lá, reto, olhando para frente. Eu só vou dar um passinho para o lado e vou trocar a mão, ó, vou entrar com essa mão aqui, vou apoiar na trave e vou girar meu tronco para frente. Olhou? Ok? Agora eu vou segurar a trave com as duas mãos, vou segurar ela e vou descer meu quadril lá para trás. Eu vou ajudar a esticar um pouquinho mais minhas costas e vou puxar os braços, ó, relaxa, não fica com o braço flexionado não, estica o braço, deixa cair lá atrás, entra com a cabeça aqui, ó, no meio dos braços e solta lá para trás, tá? Não fica muito perto aqui não, que não é isso daqui, ó. É na direção lá, eu vou soltar e vou esticar os braços, ó, como se estivesse caindo lá para trás. As costas tentam ficar reta, tentam entrar com o peito para frente, não ficar corcunda assim, tenta entrar com o peito aqui, ó, solta lá, estica. Deu? Fechou? Então vamos lá, vamos entrar com o trabalho de força agora com o elástico, beleza? Esse elásticozinho é um elástico médio, tá? Ele é amarelo aqui, não é ainda o fortão, é o médio, tá? A gente vai colocar as mãos no meio aqui dele, vamos começar a fazer umas pequenas aberturas em diagonal, tá? Ó, as mãozinhas estavam em diagonais, não é aqui. Primeiro nós vamos fazer em diagonal, tá? Para cima. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Com a mão direita trabalhando a parte de cima do ombro, com a mão esquerda que estou puxando para baixo, estou puxando a parte interna, aqui externa do braço, o ombro antebraço aqui, ó, essa parte aqui do ombro, beleza? Inverti o lado, agora a esquerda eu vou jogar para cima, a direita eu vou jogar para baixo, ó. Ó, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Beleza? Agora nós vamos pegar na mão. A gente pode tanto pegar na mão e puxar, que a gente já vai começar a aquecer o pulso, tá? Ó, abri um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Beleza? Primeira partezinha, deu só uma aquecidinha aqui, dez de cada lado. Vamos entrar agora na parte do ombro, fazendo a primeira parte, elevação frontal, por isso que eu falo com esses elásticos, é muito bom, ele é grande, você pode apoiar, segurar em qualquer lugar e fazer, beleza? Se você pegar um vermelho, ele tem vermelho, amarelo, verde, dependendo da cor, ele muda a intensidade, tá? Então se você pegar uma, se você não é, não trabalha muito com força, ela trabalha de força, se você pegar um elástico na cor vermelha, ele vai avançar lá a força e você vai ter que fazer uma força muito grande, às vezes você não vai conseguir fazer o trabalho. Lembra que é muito importante você fazer um trabalho, uma execução boa, perfeita, não de qualquer jeito. Se eu puxar aqui o elástico, se tiver muito pesado e eu tenho que ficar fazendo isso daqui, eu não estou trabalhando nada, tá? Estou fazendo mal minhas costas aqui na coluna. Então aqui eu vou fazer um trabalho frontal, tá? Elevação frontal com os dois braços, mão do pulso aqui, na altura do queixo, soltou, um, ó, dois, três, quatro. Vou virar de frente para vocês estarem vendo também. Perna um pouquinho flexionada, os braços um pouquinho retos, não muito de reto, um pouquinho flexionado. Esticou, um, cinco, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Não é séries repetitivas muitas vezes que a gente está aquecendo com um trabalhinho de força só para dar aquela aquecidinha, beleza? Agora vamos entrar com elevação lateral com elástico, tá? Para pegar a parte agora externa do ombro também, beleza? Vou pôr o papel elástico na perna esquerda e vou pegar com a mão, braço direito. Perna esquerda, braço direito. Eu vou fazer uma elevação lateral. Soltou, desce aqui na frente, ó. Vou descer aqui na frente, vou subir lateral com o braço flexionado. Um, dois, três, respira, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Soltou, troca lá, perna direita com o braço esquerdo, beleza? Apoio lá. As costas retas, elevação. Vamos virar de ladinho para vocês que estão dando uma olhada aí também. Tá? Elevação lateral aqui, ó. Na altura do ombro, ó. Um, dois, três. Ó o pulso reto, ó. O pulso está reto, não é aqui, ó. Se eu fizer aqui eu vou machucar meu pulso. Tem que deixar o pulso reto, ó. Quatro, cinco, seis, sete. Oito, nove, dez. Beleza? Depois eu vou mostrar para vocês o trabalhinho. Para quem tem problema no pulso, está doendo o pulso. Por isso eu preparo um outro vídeo para vocês bacana aí. Para como está podendo aquecer os pulsos e os dedos. Beleza? Último exercício vai ser uma tração nas costas para estar ativando essa parte de trás aqui também, tá? Você pode estar amarrando tanto aqui em cima para estar fazendo uma tirada atrás ou aqui. Muda um pouquinho? Muda. Tá? Eu vou fazer na parte de cima que a gente vai pegar também a parte das costas, que é bem bacana. É um trabalho que a gente coloca. Coloquei lá, dividi ela na distância certinha aqui, tá? Eu vou flexionar um pouquinho as pernas aqui, ó. Eu vou começar a puxar ela para trás aqui, ó. Um. Vou fazer nas costas e a parte de trás do ombro. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Beleza? Essas partes das costas. E para fechar, só o movimentinho aqui da mão, a gente vai trabalhar o movimento da mão, que é o lançamento que a gente vai utilizar mais com o elástico na mão. Beleza? Pegou o elástico, prendi aqui na trave aqui, na posiçãozinha que eu pego a altura, que vem a altura do seu aí. Tá? Veja uma altura boa para você. Eu digo sempre que você colocar na altura do ombro, é onde a gente vai partir a bola aqui desse lado. Vamos lá. Coloquei aqui o elástico aqui, vou segurar ele com os dedos aqui no meio da mão aqui, ó. Pegadinha no meio da mão. Vai ser o movimento aqui, ó. Eu vou ficar já na postura lateral, tá? Não é de frente, tá? Não é isso aqui. A gente não faz o lançamento assim, tá? A galera às vezes quer fazer o quê? O lançamento parado, jogando a bola. Por isso que às vezes não consegue jogar a bola longe, ou às vezes não tem uma coordenação legal para lançar uma direção legal, tá? Então eu vou partir. De trás, esse é o movimento. Vou fazer o giro aqui, ó. Soltei a bola lá na frente, ó. Esse é o movimento. Estou segurando a bola, soltei, alonguei lá, ó. Soltei lá na frente. Ó as pernas girando junto, ó. Ó. Lateral, virei. Lateral, virei. Lateral, virei. Uma explosão aqui nessa parte, tá? Acelera, volta devagar segurando. Acelera, volta devagar segurando. Acelera, volta devagar segurando. Beleza? Dez de cada lado. Nove. Dez. Troca o lado. Filó, eu só lanço com a direita. Por que eu tenho que fazer com a esquerda? Você tem que equilibrar o seu corpo. Mesmo se você não utiliza a mão esquerda, imagina você fazer força só com a mão direita e com a perna direita. Você vai ficar desequilibrado. Então é muito importante você treinar também o lado esquerdo, o lado direito, o lado que você usa menos. Pra você estar com as mesmas quantidades de músculo, né? Não adianta, imagina você ir na academia e fazer só com... Vou fazer só bíceps com a mão direita, porque é a mão que eu lanço. Vai ficar com o bração direito desse tamanho e o bração esquerdo desse tamanho. Então vamos lá. Mesma coisa. Agora como é um lado que a gente não usa sempre, tem que estar ligado no gesto coordenativo. Tá? É aqui que acontece. Muitas vezes que os caras falam, pô, mas eu não consigo fazer queda pra direita, só consigo fazer queda pra esquerda. Por falta da coordenação pro outro lado. Daí fica mais difícil, então a gente vai pro lado que a gente tem mais coordenação que o lado direito ou o que é se você caiu do outro lado esquerdo. Beleza? Mesma coisa. Fiquei de ladinho. Segurei a bola. Explosão no gesto. Volto devagar. Explosão no gesto. Volto devagar. Ó o braço direito dando apoio, tá? Às vezes o pessoal quer lançar aqui, ó. Assim. Não. Braço direito dá o apoio, ó. Rotação. Volto devagar. Rotação. Volto devagar. Ó. Vai. Vai. Seis. Bora. Sete. Bora. Oito. Nove. Fechou a última. Dez. Boa. Partiu. Fizemos a parte de aquecimento, fizemos a parte de força. Agora vamos entrar na parte teórica. Eu vou explicar pra vocês como é que vai ser o treino. Depois na prática mesmo. Beleza? Se você não é inscrito no canal, se inscreve já, ativa o sininho, compartilha. Compartilha com os seus amigos lá no grupo do WhatsApp. Chama eles pra ficar fazendo esse treino com você. Beleza? É nóis. Bora. Fizemos a parte de aquecimento, 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 fizemos a parte de aquecimento. Fizemos a parte de aquecimento, 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 fizemos a parte de aquecimento.